A produção nacional de grãos deve ultrapassar 193 milhões de toneladas. Resultado acima do registrado na safra anterior. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos da safra 2013-2014 está estimada em mais de 193 milhões de toneladas, de acordo com o décimo levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, e divulgado nesta quarta-feira. Esse volume é 2,8% maior que o registrado na safra anterior. E se comparada à última estimativa divulgada em junho, o aumento da previsão foi de 0,15%. É produtividade e efeito da conjugação da tecnologia, políticas públicas, trabalho dos agricultores, e pacote tecnológico. Com relação à área plantada, a Conab calcula que a safra 2013-2014 vai ocupar mais de 56 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 6,1% da área cultivada na safra 2012-2013. De acordo com o décimo levantamento da Conab para a safra 2013-2014, as produções de soja, algodão, feijão e trigo devem aumentar ainda mais em relação à safra anterior. E o destaque volta a ser a soja. Você está tendo uma evolução muito grande. Então você tem, por exemplo, só na região do Mato Piba, uma evolução de mais de 30% da produção de milho total do que foi no ano passado. Então esses números são números que eu acho que traz um grande conforto, um grande alento para a questão de abastecimento. onde você tem uma produção muito boa, e você teve nessa safra uma produção muito boa de norte a sul do país. Já para o IBGE, a safra estimada é de 192 milhões e meio de toneladas. Produção 2,3% superior à obtida em 2013. A previsão da área a ser colhida passa dos 56 milhões de hectares. Para o IBGE, o arroz, o milho e a soja somados representam 91% da produção.